Tem de todas as cores e diferentes formatos, alguns até com luzes de LED que produzem efeitos visuais atraentes. Com três pontas, a graça do Handspinner é fazê-los girar em diversas posições. Assim, o brinquedo tem conquistado crianças em vários países e já virou febre no Brasil. Hoje é um dos produtos que mais se vende na feira dos importados, né? É o Handspinner e tem muita procura mesmo. Márcio garante que por aqui a brincadeira conquistou até os adultos. Já brinquei e passei por meus filhos e aí está indo. É realmente um produto bem bacana. Apesar de ser vendido há pouco tempo no Brasil, o brinquedo não é novidade. Ele foi inventado há duas décadas com o propósito de ajudar crianças com autismo ou déficit de atenção a lidar com a ansiedade. E é só encontrar crianças para comprovar o sucesso dos pequenos discos giratórios. No intervalo desta escola em Brasília, não foi difícil achar um grupo se divertindo com os Handspinners. Todo mundo tenta, todo mundo brincando. Eu comprei faz uma semana e foi muito divertido porque ele realmente desistece. Mas não há nenhuma comprovação das propriedades terapêuticas. Além disso, essa brincadeira também pode trazer riscos. E o Inmetro alerta. O Handspinner não é indicado para crianças menores de 6 anos. Um cuidado importante que o responsável deve ter ao adquirir o produto é comprar sempre um brinquedo que tenha o selo de identificação da conformidade do Inmetro. porque ele representa que o produto passou por ensaios físicos, químicos, mecânicos, toxicológicos. Outro alerta importante para as crianças maiores de 6 anos que sejam sempre usados com a atenção dos pais e responsáveis.